Parece que ficou ridículo GÊNIO Sejam muito bem vindos a mais um shot de segunda Meu nome como sempre é Victoria Mini Sempre falo que uma das habilidades mais importantes para um fotógrafo É a capacidade de fazer engenharia reversa Nas peças fotográficas ou audiovisuais que você vê Eu vejo um filme e muitas vezes eu me pego Tentando enxergar como aquele efeito foi feito Essa habilidade e essa prática Te leva a poder Realizar muito mais coisas no futuro Porque você quando precisa realizar aquilo Você só faz a engenharia reversa e fala Tá, eu sei como fazer isso, mesmo que você nunca tenha feito Eu acho que uma das maneiras de você aprender a fazer essa engenharia reversa É assistir produções acontecendo Isso é uma outra forma de você Acreditar que você sabe fazer algo Quando você já viu alguém fazendo Você fala, eu sei fazer também, eu já vi aquela pessoa fazendo Achei um aqui no Instagram chamado Traduzindo para português Seria equipamentos de merda Talvez Gambiarras Vamos ver aqui algumas das melhores ideias que essas pessoas tiveram Ah, entendi Ele pegou todos esses enforca-gatos E colocou na barraca Colocou dentro da piscina E filmou de cima para baixo Uma aula de mergulho talvez Isso é muito, muito maneiro, cara Nunca tinha pensado nisso Eu teria falado drone E essa ideia é genial Simples Parece ser uma cidade de praia Não tenho certeza agora Mas se é uma aula de mergulho Parece ser uma cidade de praia Faria sentido você ter esse tipo de equipamento Colocar aqui o tripé amarrado com enforca-gato É genial A câmera tem que estar muito bem presa Eu teria colocado Vamos ver Eu teria colocado Eles colocaram aqui, olha só Tá vendo aqui um metal de segurança Para a câmera não cair de jeito nenhum Vamos ver a próxima É uma fotografia de produto de tênis Muito, muito bem feita Parece uma publicidade, né? E plou O cara tirou O cara tirou essa foto No fogão Jogou uma luzinha bem pequena Igual a luz que eu estou usando aqui assim É só uma luzinha de led desse tamanhinho Iluminou E fez essa foto de publicidade Incrível Pra você ver Muita gente ia falar Não preciso de um estúdio Preciso fazer uma foto de produto Reserve o estúdio Espera um minuto O que? O que? Não é um álbum nem nada Por que tem que ser nesse banheiro? Por que eles vão levar um tripé um pouco mais pra lá? Não estou entendendo A galera rinda nos comentários Exato, mano Pra quê? Não entendi What? What? Ele precisa filmar Não pode ser Não pode ser Pita custa dinheiro Pita custa dinheiro Usa menos pita O cara está pondo a câmera dele em risco Vamos pro próximo Mas aqui tem vídeo e tem um álbum Isso é sempre bom porque tem detalhes Não entendi exatamente Ele fez Seguindo a referência Do Kubrick Ele criou algo na casa É isso Ficou muito bom Agora vai mostrar como que fez Tá, então slide muito legal Muito legal isso Fez um slide perfeito Cinematográfico Ela só colocou uma tábua de madeira Em cima de uma outra tábua de madeira E o movimento fica macio assim mesmo Eu costumo fazer isso de várias formas Eu pego às vezes o meu iPhone Que eu filmo muito, muito com o iPhone E coloco um tecido embaixo Um próprio guardanapo Quando não tem Às vezes alguma coisa que possa escorregar E eu escorrego Eu uso a mesa Pra evitar aquele movimento De cima pra baixo Que a gente faz Quando a gente respira Quando a gente dá um passo Ah! Pra não movimentar Eu falei antes Olha, eu coloco o meu iPhone Na mesa em movimento Assim diminui O movimento assim De cima pra baixo Mas às vezes acontece Um pouquinho da direita pra esquerda Tem que tomar cuidado Pra evitar esse movimento Da esquerda pra direita Ela colocou uns parafusos Na lateral da tábua superior Esse parafuso serve quase que de trilho Pra evitar que se mova Nesse eixo também Então a câmera Além de não movimentar Pra cima e pra baixo Não movimentava nada Pra esquerda e pra direita Fazendo um movimento de slide Perfeito Ficou muito perfeito Ficou muito bem feito Vamos ver o próximo What? Tá, ele pegou uma daquelas tábuas Parece Brasil Isso aqui pra começar, né? Vamos concordar que isso daqui 90% de chance de ser Brasil Sabe aquelas caixas de feira? Que é mais ou menos Esse tipo de madeira assim Isso daqui Não sei o nome Desse formato aqui Não sei o nome Ah, que legal Ficou muito profissional Nem imaginava ver isso do outro lado É um estúdio Dá pra ver que eles estão dentro de De uma sala Olha só o teto, tá vendo? Parece aqueles tetos de escritório Tem um computador lá no fundo Com uma cadeira aqui Eles Dentro desse estúdio Eles colocaram uma luz ali no fundo Colocaram essa caixa aqui na frente E isso criou uma luz Que parece que é uma luz Que tá vindo de uma janela Que tá vindo de um Alguma construção do seu jardim Que não deixa a luz passar assim Ficou muito, muito legal Fica um ambiente bem claro Eles... Esse ambiente aqui não existe com certeza, né? Você viu aqui como que é o ambiente É assim Adorei, adorei É isso, é isso É isso que eu quero mostrar aqui Quero mostrar a coisa acontecendo Em ambiente simples Isso daqui é pra fazer um quarto... Um blackout Uau Nunca eu tenha visto piores Mas tá bem feito Deve estar funcionando Talvez, não sei A gente faz blackout pra controlar a luz do ambiente, né? Principalmente quando você tá fotografando em estúdio Ou vai criar uma luz de estúdio pra sua gravação Parecido com o que a gente tá fazendo aqui hoje Se eu quisesse deixar exatamente como tá agora Eu tô gravando agora à noite Não tem nenhuma luz vindo lá de fora Mas se eu quisesse gravar exatamente como tá agora Durante o dia Eu teria que colocar alguma coisa na frente da janela Pra tapar essa luz E eu poder... Reproduzir essa luz de estúdio Que tá acontecendo agora Eu faço as coisas parecidas aqui Né? Mas do lado de dentro Não assim, com um monte de fita Do lado... na casa Então, there are easier ways Tem jeitos mais fáceis, sabe? É... Talvez... Como que eu faria? Talvez... O que que ia passar pra minha cabeça primeiro? Pegar um cobertor bem grosso Preto de preferência Uma grande coisa só Um objeto só Aqui eles colocaram várias pequenas coisas Pra montar esse quebra-cabeça Eu entendo que talvez não tivesse Pelo menos eles fizeram acontecer Então... Tá certo É a melhor coisa que eles podiam ter feito Vamos ver aí Se esse é bom que é vídeo E tem uma imagem depois Vamos ver Parece que ficou ridículo GÊNIO É... O resultado não ficou tudo isso Mas a proposta é boa sim A proposta é boa sim Uma dança A outra filma A outra filma Deitada no chão E uma terceira pessoa Puxa quem tá filmando pelos pés Pra trás Pra simular um... Ou um estabilizador Ou algo assim E ficou legal Deu um movimento amplo Grande Sem tremer muito É... Não dá pra fazer em qualquer situação Talvez um chão de shopping Ou de loja De departamento Assim que é bem liso E tá um pouco mais limpo Na rua é impossível Na maioria das casas Em um corredor Talvez Dá também pra reproduzir isso em casa É legal A ideia é boa A ideia é boa É... Não é até um shiri assim Um pouco Esse daqui Calma lá Mas... Ele tem vários tripés Eu não tô entendendo nada Pra quê, cara? Pra quê? Pra quê? Não sei Não sei por quê que... Alguém fala aí Se você sabe por que ele tá fazendo isso Por favor me fala que eu não sei Vamos ver esse aqui que é vídeo Vamos ver o que foi feito O que? Não sei Vocês viram? Não, mas foi bom Foi bom Eles colocaram uma luz ali fora Só que a porta estava aberta Assim que freou a porta fechou E a luz foi lançada lá pra frente, infelizmente Mas a ideia era boa O que que eles colocaram pela porta? Era só abrir a janela Pô, aprenderam da pior forma Mas também É uma coisa Foram inocentes Talvez eu também não pensaria Depende da situação Eles tão gravando Olha, parece de madrugada Às vezes você tá cansado Seu cérebro nem funciona direito Você só tem que fazer o plano funcionar E eles pelo jeito fizeram funcionar Quer dizer, se eles gravaram Se eles tinham a imagem antes disso Fizeram funcionar Depois que quebrou Não rola mais Olha a cara da produtora Ou quem que tá sentado aqui na frente Deve ser a produtora Ela se assustou muito Olhou pra trás e falou What? Mas tá todo mundo bem Ninguém se machucou Uou Eu acho que com isso que a gente vai finalizar Tem resultado? Tem resultado Então é com isso que a gente vai finalizar Porque eu já vi que esse daqui Ele é muito bom Agora, nessa época de isolamento Tem um monte de professor Dando vídeo aula E cada um dá como sabe Como pode Essa pessoa aqui Ela não tinha um tripé Não tinha aquele adaptador Pra colocar o iPhone Todo mundo já passou por isso E aí você usa de tudo Você pega uns livros Pra colocar o seu iPhone Você usa pedra Você usa tudo que você tiver Pega um vaso de planta Encaixa o iPhone ali dentro Pra tirar uma foto da família toda junta Todo mundo já passou por uma situação assim E essa professora Ela queria dar aula Ela amarrou umas cordas Um cabide E nesse cabide ela amarrou o iPhone Pra poder dar aula Isso é muito inspirador Encontrar uma solução Você tem um problema Ela tinha um problema E ela solucionou Por mais gambiarra que seja Por mais feio que seja Ela chegou numa solução Que funcionou O que importa é o resultado final No resultado final Ninguém vai saber como que tava Ninguém vai saber que tava assim A galera só vai ver Que ela deu a aula que ela queria tanto dar E isso é o mais importante Vamos ver o resultado Vamos ver o vídeo Ah gente Isso é muito bonitinho Tudo de química ali Olha na lousa Ela tá falando em indiano É indiano Olha em India Today aqui no canto Foi inspirador Gostei muito desse Aqui olha só O vídeo que eles postaram Há alguns dias atrás Deixa eu ver que dia que foi isso Há uma semana atrás Uma Aqui embaixo É uma cena de cinema Do Kubrick Aqui em cima É a cena que a menina filmou Ficou muito bem feito Foi a mesma técnica utilizada Ela Ela matou assim Ela fez uma qualidade Cinematográfica Em casa Isso é o tipo de coisa Que eu quero mostrar pra vocês Quando você assistir um filme E ver uma cena E algo te impressiona Tenta observar ela Com esse pensamento De engenharia reversa Tenta Enxergar o que estava por trás Das câmeras O que estava ao redor da cena Porque pra aquela cena acontecer Tinha um monte de coisa Ao redor dela acontecendo E quanto melhor Você visualizar isso Mais você vai poder Aplicar esse conhecimento No seu dia a dia E criar coisas novas Que você nunca criou Essa é a única forma De você criar coisas novas Eu acho É quando você é capaz De planejar na sua cabeça Visualizar E fazer testes mentais E depois quando você aplicar Na vida real Aquilo tem uma chance maior De acontecer A gente nunca tem certeza absoluta Antes de fazer aquilo realmente funcionar Mas a gente Tem aquela sensação De que sim Isso é possível Eu vou fazer No meio do caminho A gente encontra várias dificuldades Que é normal A pessoa que fez o original Também deve ter encontrado Essas dificuldades O seu trabalho é superar elas Encontrar maneiras de solucionar E criar a imagem Que você quer criar Ela queria criar essa imagem Do Kubrick E ela recriou de forma Maestral Sei lá Assim que se fala Maestrosamente Algo Vocês entenderam É isso daí que eu quero falar Ficou muito bom Adorei Adorei O que vocês acharam desse short de segunda? É uma maneira da gente Conversar um pouco sobre fotografia Criação de conteúdo De uma forma que faz a gente pensar De forma mais prática e realista Como realizar aquelas imagens Que a gente quer realizar Tudo isso daqui São Shitty rigs São equipamentos fajutos Que podem fazer aquela sua imagem No dia a dia acontecer O short de segunda de semana passada A gente usou A gente fez algumas coisas Que poderiam ser consideradas Shitty rigs Tem aquela imagem do limão sendo cortado ao meio Que a gente só colocou ali a imagem entre pé E tirou com o dedo E cria todo esse efeito do limão abrindo Ficou muito, muito maneiro Vai lá e assiste aquele vídeo Se você ainda não viu Acho que você vai gostar Se você está assistindo até agora Provavelmente você vai gostar Por essa semana só Terminamos com aquele vídeo da professora indiana Que me deixou muito, muito inspirado Ela fez acontecer Ela precisava fazer e fez E esse é o sentimento Esse é o sentimento que a gente tem E às vezes é muito difícil, cara Às vezes para fazer a imagem acontecer A gente precisa ali de meia hora de preparação Mas quando a gente tiver ela pronta Quando a gente tem ela no computador Isso tudo vale a pena Eu não falei no início do vídeo Mas se inscreve no canal Deixa o curtir, clica no sininho Eu estou fazendo live Quase todos os dias Provavelmente Nesse momento que você está assistindo esse vídeo Eu devo estar em live Lá na Twitch É interessante É uma plataforma aí Que eu acho que está chegando para ficar Se você ainda não conhece Vai lá, se inscreve Procura o meu canal E me segue lá Que eu acho que você vai curtir É uma plataforma que daqui a alguns anos Ela vai bombar muito Ela já está bombando Eu acho que ela veio para ficar Ela veio para ficar Ela vai continuar crescendo Até competir aí Diretamente com o YouTube Com o Facebook Com todo mundo Bom, muito obrigado Muito obrigado por assistir Esse é um short de segunda diferente Como todos E até a próxima Valeu